Eu nunca tive medo de montanha-russa Mas do jeito que você tá me olhando assusta Eu já não sou o mesmo, é que essa fase adulta É menos frio na barriga e mais medo de altura E a gente não pula por medo de cair Não mergulha por medo de afogar A gente não ama por medo de sofrer Mas não vive enquanto não amar Então me ama, ferra minha vida E faz voar borboletas na minha barriga Então me ama, do jeito que quiser Hoje eu te quero mais menina e menos mulher Então me ama, ferra minha vida E faz voar borboletas na minha barriga Então me ama, do jeito que quiser Hoje eu te quero mais menina e menos Mais menina e menos A gente não pula por medo de cair Não mergulha por medo de afogar A gente não ama por medo de sofrer Mas não vive enquanto não amar Então me ama, ferra minha vida E faz voar borboletas na minha barriga Então me ama, do jeito que quiser Hoje eu te quero mais menina e menos mulher Então me ama, ferra minha vida E faz voar borboletas na minha barriga Então me ama, do jeito que quiser Hoje eu te quero mais menina Coração acelerando, razão em marcha ré Se amadurecer demais, a gente cai do pé Hoje eu te quero mais menina e menos mulher Coração acelerando, razão em marcha ré Se amadurecer demais, a gente cai do pé Hoje eu te quero mais menina e menos mulher Então me ama, ferra minha vida E faz voar borboletas na minha barriga Então me ama, do jeito que quiser Hoje eu te quero mais menina e menos mulher Então me ama, ferra minha vida Então me ama, do jeito que quiser Hoje eu te quero mais menina e menos mulher Mulher, mulher, hoje eu te quero mais menina e menos mulher Mulher, mulher, hoje eu te quero mais menina e menos mulher Então me ama, ferra minha vida E faz voar borboletas na minha barriga Então me ama, do jeito que quiser Hoje eu te quero mais menina e menos mulher Mulher, 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 hoje eu te quero mais menina e menos mulher Mulher, 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 mulher Hoje eu cheiro mais menina e menos mulher Vocês são as melhores!